Música Programa Sport Machine Oferecimento Oceano Surfware Trilha SCC Concessionária Troller SFI Chips Joinville E Hotax of World Performance Uma das mais tradicionais provas do automobilismo brasileiro Aconteceu em Londrina A prova noturna da Sprint Race Confira aí Música No sábado, feriado de 7 de setembro Autódromo Irton Senna recebeu uma das mais tradicionais provas do automobilismo brasileiro A corrida noturna da Sprint Race A largada aconteceu ao anoitecer sob a luz da lua crescente Os treinos e as duas corridas da quinta etapa do calendário Válidas para a terceira etapa do campeonato nacional da competição Estiveram abertos ao público com entrada gratuita Os pilotos de equipe, além de tentarem baixar os seus tempos Se prepararam testando os faróis e todos os demais componentes Para a prova que teve duração de 23 minutos e mais uma volta Os vencedores da prova foram Dante Fibra na categoria Pro E Leo Torres na GP Dante Fibra foi perfeito E essa vitória veio para também perdoar a última etapa Que ele tinha tudo para ganhar E que acabou escapando E agora com essa primeira vitória na Sprint Race Está muito feliz O piloto ficou emocionado desde a bandeirada Chorou na última etapa aqui em Londrina De tristeza e dessa vez de alegria Está em boa fase E o companheiro também fez um terceiro lugar na primeira corrida Somando pontos importantíssimos para a conquista do campeonato Na quinta etapa da oitava edição Não se repetiu o vencedor com quatro pilotos diferentes no Pro e na GP Pedro Lopes dominou os treinos Garantiu as duas poles E sobrou na primeira prova do dia Na corrida noturna João Rossati Carregando 50 quilos Fez um milagre para conseguir acompanhar Pedro Com um ritmo muito parecido Colocou Pimenta na disputa Pois seria difícil tirar a vitória dele Na sequência Houve um contratempo entre eles E após a saída do safety car Ficou iniciada uma nova corrida Uma batalha realmente entre todos do pelotão E das duas categorias É uma corrida muito desgastante mentalmente Porque ela é muito desafiadora A cada volta é uma situação diferente E competitiva Do primeiro ao último colocado Felizmente mais um evento com sucesso A premiação da etapa de Londrina Foi realizada na Casa Noturna Leve 12 Localizada na Avenida Higienópolis 2800 Guanabara Em Londrina Paraná Às 23 horas A Sprinter Race Brasil Conta com patrocínio da Aquamec Yokohama Militech 1 Permabond Freemax Motul E Viva Mule Confira o resultado da corrida noturna Em primeiro Dante Fibra e Cal Machado na Pro Em segundo Francesco Franciosi na Pro Terceiro Leo Torres e Vini Azevedo no GP Em quarto João Rossati e Brunos Mielhavski Na Pro Em quinto Alan Crossi e Lucas Crossi na Pro Em quinto